Em quatro anos de governo, o Bolsonaro furou o teto em 795 bilhões de reais. Eu vou repetir, bilhões de reais. Eu vou repetir... Ele não furou, ele arrombou o teto. Quem destruiu a PEC do teto de gastos foi o governo Bolsonaro. Você teve, inclusive, sucessivos contornos. Você teve a PEC da Seção Onerosa, você teve a PEC dos Precatórios, teve a PEC Kamikaze, o que não faltou no governo Bolsonaro foi contorno ao teto de gastos e a desmoralização dessa política fiscal que foi desenhada lá atrás pelo Henrique Meirelles. E a consequência veio. Quer dizer, nós tivemos durante o governo Bolsonaro um aumento substantivo da taxa de juros. Tivemos um crescimento muito fraco, tivemos um aumento da taxa de câmbio, tivemos alimentos caros, tivemos uma inflação particularmente pesada sobre os mais pobres que acabam sofrendo justamente com o aumento do dólar e todos os produtos associados a essa dolarização, muitos deles produtos básicos, na cesta básica. A grande pergunta é, a gente quer repetir isso? A gente quer fazer isso de novo? A gente sabe que o governo Bolsonaro foi um desastre. A gente sabe quais foram as consequências justamente dessa desmoralização da política fiscal. O teto de gastos acabou, precisa ser desenhado uma nova baliza fiscal, um novo arcabouço fiscal. A gente não quer repetir isso, a gente aprendeu, né? A gente aprendeu quais são as consequências. Inflação mais...